Camila, me diz sobre quais os recursos digitais e as questões que a CAROE-32 coloca para os alunos. O que ela disponibiliza? Como chegam os exercícios? Como é o processo de aprendizado? Então, você tem um site, que é a intranet, que tem o seu perfil. Então, você vai se conectar nesse site. Então, você entra em qualquer computador, você tem a sua senha e seu login. E aí, uma vez que você está no computador, você entra no site, se conecta, e lá dentro você tem o seu percurso, que você está construindo. E à medida que você vai lá, por exemplo, no começo, você só tem uma possibilidade, que é a piscina, que é a primeira opção. Então, você vai clicar lá dentro e ele vai te... Como você fala? Você fala que quer entrar no projeto e ele, então, abre esse projeto para você. Então, você tem um lugarzinho dentro desse site onde você vai no projeto e você tem a lista das taxas que você tem que fazer. Então, você vai fazendo... Cada taxa, normalmente, você tem uma folha que explica o que é esperado. E, às vezes, você tem um videozinho que acompanha de, tipo, três ou cinco minutos. É realmente bem básico. Aí, você faz a sua prova quando você acabou, quando você acha que acabou o seu projeto, você faz no seu computador, na sua conexão. Uma vez que você acha que acabou o projeto, você tem um... Você tem que fazer um upload no sistema do seu projeto. Então, aí, vocês explicam para você como você faz, você aprende durante a piscina. E aí, você fala, ok, acabei. Aí, ele vai... O site vai achar alguém que precisa corrigir você. Então, há um aluno que vai vir corrigir você e ele tem... No computador dele, quando ele entra no sistema dele, ele vai ter lá. Ah, tenho que corrigir a Camila. Aí, na hora que ele está do seu lado, ele vai clicar ok para corrigir e vai acessar o teu projeto. E aí, ele vai e verifica um certo número de coisas que está escrito lá no site. Então, ele vai verificar se você fez direito e ele vai perguntar para você também para saber se você mesmo fez, porque qualquer um pode copiar e colar um código. Então, tem gente, por exemplo, que durante a piscina copia e cola o código que está na internet, que você tem essas respostas, na verdade. Só que se você não souber explicar ou não souber alguma coisa, aí o camarada pode sancionar você. Pode falar que você, sei lá, se roubou, você não sabe, não soube explicar e aí te dá pontos negativos, por exemplo. Então, e é isso. E aí, uma vez que você fechou esse projeto e tem também uma verificação automática do computador. Então, o computador vai fazer vários testes com o teu programa e vê se está realmente bom. Então, essa nota do computador mais a nota do seu corretor te dá a sua nota do seu projeto. Se for acima do necessário, você validou, está tudo certo, você pode escolher o projeto seguinte. Se você não validou, você tem que repetir para fazer de novo. E a cada vez que você perde uma correção, você perde um ponto de correção. E alguma hora você não vai ter mais pontos de correção. Então, para você ter pontos de correção de novo, você tem que corrigir alguém. Então, assim, o sistema é cíclico, né? Você tem que corrigir para poder ser corrigido. E tem horas que eles botam umas coisinhas assim, como eles falam, umas excepções. A gente fala, ah, durante 24 horas, se você corrige alguém, você ganha dois pontos ao invés de um ponto. Aí fica todo mundo corrigindo. Então, eles modulam um pouco as necessidades com esses bônusinhos temporários, assim, que faz com que as pessoas queiram fazer mais correções, ou menos correções, ou mais projetos. Então, vamos lá.